Direto de Londres, Luiz Guilherme Barucho com as últimas notícias da BBC Brasil. O comitê de campanha de Donald Trump negou uma série de novas acusações de conduta inapropriada do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos com meninas e mulheres. Ao jornal New York Times, uma empresária alega que Trump apertou seus seios e tentou colocar a mão por debaixo de sua saia 30 anos atrás. Já a rede de TV CBS divulgou um vídeo de uma visita de crianças à Trump Tower, em Nova York. Nas imagens, o empresário diz que namoraria uma das meninas 10 anos depois. Aqui no Reino Unido, a Suprema Corte vai analisar se o governo pode iniciar formalmente o processo de saída da União Europeia sem o aval do parlamento. O processo judicial foi aberto por um grupo de cidadãos britânicos. Eles argumentam que o mecanismo legal que permitiria a saída do Reino Unido da União Europeia – conhecido como artigo 50 – só pode ser ativado após aprovação no parlamento. Mas o governo diz que esse passo não é necessário, pois o plebiscito de junho deste ano, quando a maioria dos britânicos votou por abandonar o bloco, já tem caráter legal e constitucional. A Alemanha cobrou uma ampla investigação sobre como um refugiado sírio conseguiu se suicidar na prisão. Jaber Albuquer, acusado de planejar um ataque à bomba, foi achado enforcado em sua cela, apesar dos guardas penitenciários terem sido informados sobre o risco de suicídio. E a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, começa hoje um encontro de dois dias em Zürich, na Suíça. Um dos pontos principais será discutir os planos de aumentar de 32 para 48 o número de seleções participando da Copa do Mundo. Essas foram as notícias da BBC Brasil.